Todo mundo fala sobre loudness, sobre ter mais loudness, mais volume nas suas masters, todo mundo quer ter mais volume nas masters, certo? Mas não é todo mundo que consegue realmente entregar algo que tenha esse volume, que tenha esse loudness. Se você está aqui no vídeo vendo várias informações muito legais, você não pode nem imaginar o quanto que eu tenho de informação a mais lá no curso completo de mixagem. Entra aqui nesse link que está aqui em cima, que vai ter uma galera lá para te atender. Você vai poder falar com o WhatsApp com eles e tirar todas as suas dúvidas para poder conferir todas as informações sobre o curso. E durante o curso eu vou te dar um suporte online, é tudo animal, material de apoio super completo. Então não deixa de conferir aí se você quer deixar a sua mixagem no nível lá em cima, se você quer se tornar um profissional do áudio. É isso, estamos juntos. A gente tem muita coisa, muita coisa que precisa de loudness. E por isso, né, eu gosto de falar bastante sobre algumas técnicas de limitação e de clipping. Aqui no canal vocês já estão acostumados a isso. Agora a gente trouxe aqui para vocês o maior e melhor clipper, na minha opinião, que tem hoje no mercado. Esse cara, ele está modelando, se chama Ash da Acústica Áudio, tá? E se você não tem um periférico, um conversor, né, como é que eles faziam para clipar? Eles tinham conversores, tem conversores, né, existem conversores que tem vários tipos de parâmetros, tá? Para você poder entrar neles, clipar e sair e gravar com outro conversor sem clipar, tá? Então a ideia é que você gere o clipping nesse conversor e depois volte para um outro conversor. Do que eu estou falando? Estou falando da sua interface de áudio, né, a placa de áudio, entre aspas. Só que, obviamente, que a gente está falando de conversores de altíssimo nível, né? E aí esses conversores, eles têm ali, às vezes, o seu próprio clock, ou eles têm um master clock que está controlando eles, tá? Para você ter ali uma qualidade de áudio digital elevadíssima. E quando a gente está falando de clipping in the box, a gente está falando da necessidade de evitar ali, assim, de você ter mais headroom, porque o ali, assim, ele também vai diminuir o seu headroom. E, às vezes, dependendo do filtro e do oversample que você vai usar, você pode acabar perdendo o headroom também. E quando a gente pensa num oversample por um clipping, né, por um clipper, aliás, a gente tem que pensar numa técnica de processamento digital de sinais para oversample que seja específica. Se vocês querem que eu traga uma pessoa de uma empresa conhecida para poder falar sobre áudio digital e sobre processamento digital de sinais, que eu acho que é uma área muito interessante para nós que somos meio nerds aqui, né, comenta aqui, comenta aqui embaixo no vídeo, não esquece de comentar porque faz bastante diferença para a gente. Agora, é muito importante que a gente entenda o que o clipper está fazendo. Quando eu passo aqui meio dB, significa que ele vai aumentar a amplitude meio dB para a entrada desse clipper, e que ele vai provocar um clipping, né, e esse clipping vai passar de um determinado ponto onde ele vai simplesmente tirar aquele material fora. E, a depender do conversor, isso vai acontecer de um jeito ou de outro. E vai soar de um jeito esquisito, de um jeito maneiro, dependendo do material que você tem, dependendo do seu objetivo estético. Então, tudo é uma variável, né. E a gente tem algumas opções aqui nesse clipper. Eu coloquei o oversample dele para 64, que é mais que o suficiente. Então, eu tenho como controlar aqui no plugin o tamanho dele, da visualização. Eu vou deixar ele grandão assim, que é para a gente poder visualizar bem ele, tá. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai entender se a gente vai ter soft clipping ou hard clipping, tá. E aqui, no mode, que eu acho que é a grande sacada desse plugin, a gente vai ter as opções de conversores. Eu vou ter esse digital acústica, que é o Fire, e as variáveis do Fire de Clip, né. E eu vou ter esse LST aqui, tá. São variáveis diferentes e modelos específicos, tá. Que a gente vai ter. Por exemplo, a gente tem aqui o Gray. O Gray é um conversor da Prisma Audio com oito entradas, tá. E um outro com duas entradas analógicas, tá. A gente vai ter Onix aqui, que é uma imitação, se não me engano, uma simulação de um da Maquis, tá. E a gente vai ter outros modelos aqui. O Steel Triode, Steel Fat, Steel Lead, né. E assim por diante. Esses são topologias diferentes. O fato dele ter transformador, né. Esse transformador tá puxado mais forte ou menos. Isso aí são Impulse Responses, que é essa tecnologia da Acústica Audio, tá. Eu não lembro exatamente o nome, mas é alguma coisa Voltera, alguma coisa Kernel, que é uma tecnologia de Impulse Response dinâmica, que a própria Acústica Audio utiliza, que gera essa possibilidade de a gente simular exatamente um equipamento, ou muito, extremamente, absurdamente, próximo a isso, tá. E aí a gente tem várias opções aqui, nesse digital Acústica, LST e assim por diante. E aqui nesses modos, embaixo, a gente tem esse Yellow. Esse Yellow, ele simula exatamente o Leverie, tá. Com mais 3 decibéis. A gente tem o Gray, que é o da Prisma, que nem eu falei. A gente tem vários modelos diferentes aqui de conversores, tá. E a gente vai começar com esse cara aqui, que eu gostei muito pra vários materiais. Eu tô substituindo aqui o Fire The Clip, que é um outro clipe incrível, tá. E tô colocando o Ash nessa master aqui, da faixa chamada Maré Quente, do álbum da Kiasaja, do Grego e do Juan, beleza. Você pode ver aqui na descrição, tá ali exatamente o som pra vocês ouvirem, beleza. Acelerei na contramão, não meritei a colisão, no ar de prata, mariqui, no movimento delirante, Segui o fluxo padrão, alimentei o meu tesão, num papo todo indecente, não vai e vem alucinante. Se você parar, não chego lá. Se você parar, não chego lá. Bom, galera, e vocês podem alternar aqui, tá, o alto dele, pra que vocês possam fazer um Auto Game Compensation, ou seja, ele vai compensar o ganho, tá. Vocês podem também dar Bypass no plugin, que é, né, você pode fazer aqui em cima também, mas ele vai ficar toda hora tendo que calcular os samples, em vez de simplesmente desligar ele do circuito. E aqui vocês podem fazer o Delta, pra ver o que ele tá retirando no material, né, que aqui não vai ser muito relevante, porque o resultado sônico final, que é o que importa, é que a gente vai ter a medição em LUFS, e aqui a gente vai ter em menos zoom, ou seja, pra que ele limite aquilo em menos zoom. Eu não quero nenhuma dessas coisas, porque eu vou querer que ele dê mais ganho sim, porque eu vou estar limitando no final, e se eu quiser comparar o efeito, pra efeito de comparação, eu posso usar esse Auto Game. Vamos fazer isso agora, então, pra gente conhecer o Leverry aqui com mais 3 decibéis. Se você parar, não chego lá. Me vềou na contramão Não evitou a colisão Lua de prata, maré quente Num movimento delirante Além do fluxo padrão Alimentou o seu tesão No papo todo indecente Num vai e vem alucinante Aquela sensaçãozinha de loudness a mais E a abertura na imagem estéreo Um agudo macio É isso que esse cara traz Eu gosto bastante A gente vai ter outras opções aqui também A gente pode colocar Por exemplo, esse cara Que é um azul O Prism Audio Um cinza Da Prism Audio com dois canais Que ele é um pouco mais macio Mas ele dá uma saturada maior No meu low end Dei uma ouvida agora, vamos lá Vou manter o alto gain aqui Para a gente poder ir aplicando ele Acelerou na contramão Não evitou a colisão Lua de prata, maré quente No movimento delirante Além do fluxo padrão Alimentou o seu tesão No papo todo indecente Não vai e vem alucinante Não vai e vem alucinante Lua de prata, maré quente No movimento delirante Além do fluxo padrão Alimentou o seu tesão No papo todo indecente No vai e vem alucinante Leirou na contramão Então a gente pode ver aí claramente que ele mudou mais o meu long end, né? Ficou diferente do outro clipe É aquele pouquinho a mais que a gente precisa de amplitude para o sinal E de loudness, sensação de loudness ou punch Que às vezes a gente não consegue com o limiter, né? É justamente porque o clipe funciona de outra forma Você vai meio que ultrapassar o limite A capacidade de estabelecer a amplitude do sinal E você vai ceifar essas pontas desse sinal, né? Você vai saturar elas de uma forma específica E a depender da saturação desse THD Você vai ter mais THD, mais extorsão do sinal Ou simplesmente uma limitação bem dura do sinal É uma super limitação dura, né? Só que ela não afeta tanto as outras faixas de frequência Só os transientes ali que batem Tá? E você pode usar aqui Isso aqui não é unida do limiting, né? Como a gente encontra em outros limiters Isso aqui é sim se vai ser soft clipping Ou se vai ser hard clipping, tá? Então a gente pode aplicar esse tipo de lógica aqui Para essa faixa é interessante esse grade 2 aqui, né? Porque ele distorce um pouco o low-end E às vezes pode ser interessante Agora a gente pode deixar off Ou seja, ele só vai processar de um jeito clean Para você dar mais amplitude para o sinal E não é o que a gente quer, né? A gente quer agora simular, por exemplo, esse Onix aqui Que se eu não me engano é da Maqui Esse aí mudou mais a voz, né? A voz mais médio grave, o corpo de grave Acho que uma música com guitarras Hoje eu tenho que ter um peso na guitarra Nessa faixa de frequência é interessante, né? O estéreo mexia um pouquinho Vamos mudar rápido aqui para o yellow de novo Uh, meu computador está suando aqui Eu vou diminuir oversample para 32 vezes Acho que vai ajudar Música Esse último satura mais, né? O da Leverry, ele tem um agudo macio, né? O amarelinho ali, três vezes Esse aqui, eu adorei esse aqui, né? Música Se você parar, não chegou a colisão Lua de prata, maré quente Um movimento delirante Além do fluxo padrão Alimentou o seu tesão No papo todo indecente Não vai e vem alucinante Se você parar, não chegou a colisão Se você parar, não chegou a colisão Lua de prata, maré quente Lua de prata, maré quente Lua de prata, maré quente Num movimento delirante Além do fluxo padrão, alimentou o seu tesão No papo todo indecente, não vai e vem alucinante Se você parar, não chego lá Se você parar, não chego lá Lerou na contramão, não evitou a colisão Lua de prata, maré quente Um movimento delirante Além do fluxo padrão, alimentou o seu tesão Bom galera, tá claro aí, né? Espero que vocês tenham conseguido sacar quais são as pegadas dos diferentes clippers São muitas cores e detalhes Se você não tiver com um sistema de monitoração bom, você não vai ouvir nada disso A gente tá falando aqui de coisas de top, né? Pra monitoração muito boa, né? A gente tá falando sobre equipamentos muito comuns na Master Não que você não vai usar pra outras funções Você não vai poder clipar um bumbo e etc, etc Vocês têm vários modos desse plugin Ele pode aparecer nesse jeito aqui, né? A visualização dele Você pode também dar ganho na saída dele Depois do estágio de clipping, né? Que é o post clip gain Que é esse slider aqui A gente tem um input, um output E é isso galera Basicamente é isso Vocês podem também dar um resize nele Vocês têm que fechar, por exemplo Vou botar um 1.5 Aí eu vou fechar o DIY dele Vamos ver Eu vou ter que fechar, remover o plugin Uma manha que eu dou Remove, dá Ctrl Z Ele loda de novo Aí ele vai lodar do tamanho menor Olha lá Tcharam! Enfim Isso aí poderia melhorar Mas a acústica já tendo implementado isso Já acho que é uma grande melhora E assim, o som é espetacular, né? Não preciso nem falar nada A gente tá chegando aqui em menos 6 LUFS Não que a gente queira olhar isso, né? A média dessa Master deve ter ficado por volta de menos 7 ponto Alguma coisa, menos 8 Já é loud pra caramba Então é um clipper que eu acredito que Traz algumas características sônicas muito interessantes pro material E eu gosto muito de utilizar ele com oversample em 64 Geralmente, como eu não tô gravando vídeo E o próprio OBS pega um tanto de CPU Eu não tenho problema que nem deu algumas vezes quando eu tava em 64 Mas se você usar 32 vezes Já vai ter uma qualidade bem bacana ali De uma técnica, né? Pra evitar aliasing Que é pra isso que serve o oversample Você tem outras formas de atacar o problema do aliasing Mas o oversample é a mais comum Mais frequentemente usada e falada sobre, né? Enfim, é um plugin que eu achei espetacular Adorei esse modo 3 Vocês viram que alguns funcionaram mais pro low end Outros modificaram a posição da voz levemente Enfim, várias coisas Que são detalhes que às vezes a gente precisa pra trazer mais loudness Mais presença de um elemento dentro de uma Master Tá? Quando a gente já tem o sinal estéreo lá e vai botar pra frente Claro que você pode usar até a GUI dele Na interface dele mais leve Vamos desativar esse ash Vamos botar um outro ash aqui Que vai ser o com a GUI mais simples, tá? Que eu prefiro usar o outro porque eu gosto da referência que ele faz É esse ash flat E aí você vai ter a GUI dele simplificada Pra essa cara aqui E aí você vai ter os mesmos modos, né? Você vem aqui e seleciona o oversample Tal Você tem ali todos os modos dele O mode aqui embaixo, tá? Eu seleciono os mesmos modos e a mesma coisa Sealing on off Então essa é uma GUI mais simplificada Pra galera que gosta de um troço mais clean Eu gosto daquela outra Acho bonita E eu prefiro trabalhar com ela até pra eu poder ter referência, né? De qual conversor eu tô usando Ou referência, né? De qual ideia de conversor Ou conversor que foi sampleado pela própria tecnologia da Acústica Audio Se você curtiu esse plugin Não esquece de conferir o link que tá aqui na descrição, tá? Eu não ganho nada com isso, galera Eu não sou link de afiliado nem nada É mais porque eu gosto dos plugins da Acústica Então eu gosto de falar bem deles Eles também apoiaram nossa Masterclass Tour E a gente vai ter uma outra Masterclass Tour muito em breve Não deixe de se inscrever Eu vou deixar também o link aqui na descrição, tá? Pra você se inscrever na Masterclass Tour A próxima que vai ter Vai ser só comigo, tá? Eu não sei se tá atualizada a página na hora que você preencher Mas essa próxima vai ser um dia de mix Um dia de master Vai ser os dois dias no Rio de Janeiro E depois os dois dias em São Paulo Vai ser animal, animal, animal Cheio de outras coisas muito maneiras Não deixem de se inscrever Link tá aqui na descrição E também o nosso curso completo de mixagem Se você quiser aprender a mixar Não vacila O link tá aqui em cima É isso então, galera Muito obrigado pela presença A gente se viu na próxima Se você curtiu o vídeo Não deixe daquele like E também comentar aqui embaixo Que clipper você usa E dúvidas que você tem a respeito Desse tipo de processamento Valeu, um abração E até a próxima Tchau, tchau, tchau